Você é técnico, tecnólogo, você sabe o que é uma escala de Rolfsfield? A escala de Rolfsfield tem uma variação de mil negativo a mil positivo, sendo que quanto mais negativo for a imagem, a atenuação que vai ter, mais escura vai ser a imagem. E quanto mais positivo for o número, mais branco vai ser a imagem, vamos dizer assim. Aí eu deixei uma colinha para vocês verem para que serve. Ou seja, o ar é menos mil, o pulmão é de menos 900 a menos 400. Lógico que esses números vão variar, tá? É uma escala para você ter um parâmetro. Só que para que serve essa escala? Essa escala serve para a gente diferenciar as estruturas, né? Para mim saber o que é um sangue, o que é um rim, o que é um fígado. Então o computador interpreta essa imagem e ele forma a atenuação do tecido. Nada mais é do que como vai ser formada a imagem, a diferenciação das imagens dos tons de cinza na tomografia.